Eu ainda não acredito que eu te encontrei de novo. Que coincidência maluca. Isso só pode ser o destino. Você lembra da última vez que a gente se viu? Eu ainda era uma menina brincando de esconde-esconde na rua de casa. Lembra que você me beijou? A gente estava se escondendo juntos no quintal de uma das vizinhas e... Você me deu um beijo. E ainda disse que gostava de mim. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu nem sabia o que dizer. Você foi o meu primeiro amor. E foi uma sensação tão boa. Mas durou tão pouco. Logo depois disso, seu pai teve que se mudar e a gente nunca mais se viu. Mas eu sempre pensei em você. E o mais estranho é que eu sempre sonhava que a gente ia se reencontrar assim. Por acaso. Do nada. Eu nunca tive a chance de te dizer que eu também te amava. Mas tudo bem. Tudo bem porque você está aqui agora. Parado na minha frente. E a gente tem outra chance. A gente podia dar o nosso segundo beijo. Que tal? Mas tudo bem. O que é isso? Obrigado.